Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. Neste vídeo eu vou te apresentar um ritual simples e rápido para você fazer atrás da porta da sua casa. Este é um ritual de limpeza de energia, de inveja e olho gordo, e que, ao fazer isso em sua casa, você vai permitir que a energia da prosperidade de dinheiro entre em sua vida. Este ritual vai usar dois poderosos ingredientes da natureza, sal grosso e limão. O limão tem um forte poder de cortar energias ruins que estão no ambiente. A acidez quebra a força das vibrações contrárias à sua felicidade. Já o sal grosso é um elemento bastante popular, que muita gente usa para tomar banho, em busca de afastar o azar do corpo. Quando você une o limão, que corta a energia ruim com a potência do sal grosso que purifica e renova, você vai criar um portal de energias, de sorte e de abundância. Antes de eu falar do passo a passo, por favor, deixe o seu like num vídeo e se inscreva no meu canal, porque toda semana eu trago rituais místicos para o amor, dinheiro, saúde, proteção e abundância. O local certo para este ritual é a porta da sua casa, especialmente porque é por onde as visitas passam. E você também entra em casa carregado de coisas que grudam em você, no seu trabalho, no mercado e na vida social. Este ritual deve ser feito às sextas-feiras. Você vai pegar uma tigela comum, pegue três limões e faça um corte em cruz em cima deles, sem separar as partes. Enquanto corta os limões, fazendo as cruzes, diga Tudo o que não é de Deus, seja cortado, quebrado e destruído. Depois disso, coloque os três limões dentro da tigela. Por fim, jogue três mãos de sal grosso em cima dos limões. Uma mão de sal para cada limão. Enquanto joga o sal no limão, reze a oração do Pai Nosso, sem dizer o Amém no final. Ou seja, serão três Pai Nossos, um para cada limão e sal. Feito isso, coloque a tigela atrás da porta da sua casa. Você pode deixar durante toda a noite. Na manhã seguinte, quanto mais feios estiverem os limões, mais é um sinal de que a energia da sua casa estava carregada. Você precisa despejar tudo dentro de um saco preto e jogar numa lixeira fora da sua casa. Você vai perceber a sua casa com mais claridade, como se as luzes tivessem sido trocadas. Este é um sinal que a purificação foi feita. E a partir de agora, a sorte vai entrar com facilidade. Você pode repetir este ritual todos os meses. Mas eu indico sempre que alguma visita sair da sua casa. Se você gostou da técnica que eu ensinei hoje, então clique no like para me ajudar com a divulgação. Se você quer continuar a aprender rituais e simpatias simples, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Obrigado por assistir a este vídeo. Paz e luz em sua vida. Paz e luz em sua vida.